Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje nós vamos trocar ideias sobre intenções modais. Agora, se você já é um conhecedor sobre esse assunto, talvez esse vídeo não sirva de nada para você. Agora, se você está começando nas intenções ou até já manja alguma coisa, porém ainda tem algumas ideias que não estão tão definidas, quem sabe esse vídeo lhe ajude, beleza? Nós vamos pegar como exemplo duas intenções modais, que seriam o frígio e o lócrio, beleza? E assim depois nós vamos analisar uma música bem conhecida para que você entenda a concepção, beleza? Logo, no modo lócrio ele é formado pelos seguintes intervalos. Você tem uma tônica, uma segunda menor, uma terça menor, uma quarta justa, uma quinta diminuta, uma sexta menor e uma sétima menor, certo? Sendo a característica deste modo a sua nona bemol e também a sua quinta diminuta, beleza? Pensando nessa escala e você pegando a tônica, a terça, a quinta e a sétima, você ganha esse acorde que seria o meio diminuto, no caso aqui na tonalidade de mi meio diminuto, beleza? Aqui eu tenho uma tônica, aqui eu tenho uma quinta diminuta, uma sétima menor e aqui no finalzinho do acorde eu tenho a terça menor. A escala para esse acorde seria da seguinte forma, beleza? Agora, se formos analisar o modo frígio, o frígio ele já é um pouquinho diferente, apesar desses dois modos terem a sua nona bemol, certo? Segunda menor, já o frígio ele tem uma quinta justa, certo? Terceiro grau do campo harmônico, nós utilizamos bastante esse acorde, sobre um acorde com quarta e existem outras possibilidades de aplicação, é claro que você terá que escolher qual o modo, qual a função que irá encaixar melhor no seu improviso, beleza? Ou na sua criação. Beleza, quando eu tenho estes exemplos, certo? Então se eu tenho agora um acorde em aberto, se eu tenho essa ideia, certo? É um acorde de tensão, né? Você fala, pô, que escala que eu uso aqui? Eu uso lócrio ou uso frígio? Eu te falo que dá para utilizar os dois, vamos analisar aqui? Então aqui é o seguinte, primeiro eu tenho a nota mi, aqui, logo nós já tocamos a nota ré, sétima menor, tanto lócrio e frígio tem essa sétima menor, beleza? E também tem terça menor, mas será que esse acorde tem terça? Vamos ver. A próxima nota aqui, eu encontrei a nota fá, a nota fá em relação ao mi seria a nona bemol, certo? Segunda menor. Então beleza, se eu tenho aqui, logo eu tenho a nona bemol, e a última nota é um mi. Então esse acorde, você fala assim, ele é frígio ou ele é lócrio? Eu te falo que ele pode ser os dois, certo? Aqui você vai utilizar na sua improvisação da sua escolha. Vamos dar uma sacada? Vamos improvisar com os modos? Vou gravar esse acorde para você escutar a sonoridade de cada um dessas intenções modais, beleza? Então lá, agora com o acorde gravado, nós vamos sacar a sonoridade desses dois modos. Pensando aqui em lócrio. Beleza? Agora quando você pensa em frígio, aqui nós temos já uma quinta justa. A diferença é o lócrio. Certo? As melhores notas de resolução, as notas alto do acorde. Beleza? Agora frígio. Quinta. Beleza? Então você sacou a sonoridade, tanto para esse acorde você pode utilizar as duas intenções. Agora nós vamos analisar uma música bem conhecida. Acredito que você já deva ter ouvido. Você fala, beleza. Qual a intenção? Ah, meu, isso daí é frígio. Não, vamos analisar. Primeiro o eixo. Quando a galera pensa assim, ah, isso daí é um lá frígio, né? Peraí, lá frígio? Mas o eixo não é... Se fosse aqui a pulsação no lá, o acorde em lá, você poderia pensar como um lá frígio. Mas o eixo aqui é o mi, né? Tanto se você ficar no baixo mesmo. Daí já... Será que é frígio? Vamos analisar. Primeiro, mi frígio. Se eu faço a escala de mi frígio, eu tenho a nota si aqui, que seria a quinta justa. E logo nesse riff, você já tem o si bemol. E o si bemol, em relação ao lócrio, seria a sua quinta diminuta, certo? Essa inversão. Aí você fala, peraí, Gustavo, mas e essa nota lá? A nota lá é a quarta do módulo. Certo? Por isso que esse acorde aqui, ó, bem legal, também existe a possibilidade tanto de um lócrio, quanto de um frígio. Então, a minha opção, né, de intenção, seria o módulo lócrio. Justamente pensando no eixo mi, e eu tendo aqui a quinta diminuta e a quarta. E ainda na base, ele dá uma caracterizada, né? Certo? Tônica, né, mi e nona bemol, certo? Segunda menor. Logo, a minha concepção que essa introdução foi criada é sobre o módulo lócrio. Se você tem uma outra opinião, deixe aqui também nos comentários. Agora, vou utilizar aquele backing track e vou fazer esse riff no violão mesmo, para você sacar a sonoridade sobre essa intenção lócrio, beleza? Atenção lócrio. Olha lá o riff. Olha lá o riff. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa dica, que você tenha analisado, entendido como funcionam as intenções modais, onde você pode utilizar para criar os seus riffs, utilizar as notas de tensões para que caracterize os modos, beleza? Então é isso aí. Gustavo Guerra. Antônio Coutos. Tecniques.